Estamos animados, estamos animados, a gente assistiu e o Chiquinho está bobo. Por que você está bobo assim? Se coça da minha namorada aí. Vou ficar com a minha mulher maravilha então. Chiquinho está amando, assim como eu. Ela estava com o cabelinho no olho. Cara, ele está assim, antes de ver o filme ele já estava apaixonado. Agora isso aqui virou casamento. Você quer casar com a mulher maravilha aí? Nós já casamos, você nem está sabendo. Até eu apaixonei. Para, para, para tudo. Só que o dia que ela descobriu, me larga. É verdade, larga mesmo. Agora a gente está assim, empolgado, gente, porque o filme é muito bom, cara. Cara, é do carro. Não fala isso, né? Tem que falar o Peter. O filme é bom. O que você tem a comentar? O que é? Só faltou uma coisa. O que? O Samuel L. Jackson. O rabapou. Mas vamos lá, a gente então vai fazer agora uma análise para você do filme da Mulher Maravilha. E a primeira coisa que eu falo é que, tirando a trilogia do Christopher Nolan, do Cavaleiro das Trevas, para mim, esse é o melhor filme da DC até agora. Dá um banho, dá de lavada no Batman vs Superman. Rubia, você concorda? Concordo plenamente. Você lembra que no Batman vs Superman, eu queria fazer uma crítica com você para falar tudo o que eu pensava, né? Mas a gente não fez. Mas eu falo agora. Então fala. Só vou falar uma coisa. Mulher Maravilha, tamo junto. Nossa Senhora! Não, Chiquinho, o bom de assistir com ela é que ela tem que ter ficado, Nossa, que vontade de ser Mulher Maravilha. Ela queria ser Mulher... Você também queria ser Mulher Maravilha depois do filme? Não. Não. É, eu queria ser o Steve Trevor. Tá, tá. Mas me fala uma coisa, o que você achou do filme? Acima da média. Nossa, não foi isso que ele falou no final do filme. Fala a verdade. Não, eu gostei bastante do filme. O filme é muito bom. É o melhor filme da DC, dessa nova leva, né? Eu tenho que citar alguns aí atrás que eu gosto, inclusive a trilogia do Christopher Nolan. Mas realmente dessa nova leva, da leva Snyder e tal, aí é o melhor filme, cara. Eu acho que a DC acertou a mão e tem que seguir nesse caminho. Cara, vamos lá. Vamos pegar... Vamos fazer uma análise crítica desde o início até o final, bem rápida, de forma rápida, pra não ficar cansativo. Vamos começar com o início, né? Óbvio, né? A gente vai falar da origem da Mulher Maravilha. Cara, na hora que mostra Temís... Como é que é? Temís... É, Temísera, né? Temísera em português. Temísera em português, né? Inglês é Temísera em português, não sei. Temísera em português. Mas enfim, na hora que mostra aquele lugar, que fotografia, né, dona Rúlia? Meu Deus do céu, moraria lá pro resto da vida. Gente, sensacional. Fotografia, nossa, belíssima. Bom, e além do cenário lindo, né, Chiquinha, tem uma origem muito bacana, né? Mostrando como ela, desde criança até ela, começar o treinamento e tudo mais, né? É, e eu achei massa, assim, não só contar a história, mas de uma maneira bem contada, dramática mesmo, sem encher linguiça, que te cativa, né? Que te leva a gostar. Todas as atrizes que fez ela ali, tanto criança, adolescente, muito boas também, sensacional. Muito, muito boa. Todas, todas foram maravilhosas. Mulher Maravilha, foram maravilhosas. A Mulher Maravilha, ela foi maravilhosa desde criança, na adolescente. Eu fiz uma coisa também. Naquele começo ali. Criança Maravilha, depois Adolescente Maravilha e... Depois Mulher Maravilha. Gostei. É, tava faltando esse lado criativo, Silvio. Então, no começo, quando o filme começou... Pipoca. É mesmo, gente, pipoca. É? Como é que é? Depois eu arroto. Deixa eu falar, não deixa eu falar, não. Mas vai até eu esquecer. É, o que eu queria dizer é que no início do filme, assim que começou, lá nessa parte belíssima, da fotografia belíssima, que vocês vão ver, eu já arrepiava no início do filme. Olha aí. Vou falar o que é que você arrepiava. Você tá ganhando tempo pra comer. Não, olha só, a gente falou da questão... Arrepiava, por quê? Pode contar? Spoiler? Não, pode não, spoiler. Olha, mas olha só, a gente falou do início do filme, aí depois ela parte pro lado humano da coisa, né? Vai conhecer o mundo, né? Na humanidade. E eu achei isso fantástico, né? Apesar da Rúbia ter uma opinião de que o filme foi um pouco parado, depois você vai falar sobre isso, mas eu achei que aí a gente deixa de ter um filme... A gente deixa de ter um filme de super-herói, cara. Eu achei muito massa. Em alguns momentos, o roteiro é tão consistente, é tão profundo e ele vai com um peso dramático tão incrível, que você fala, peraí, eu tô vendo um filme da Mulher Maravilha, ou tô vendo um filme de guerra, tô vendo um filme de drama, pesado, com aquele apelo da questão do sofrimento humano, da perda de pessoas, de milhares de gente morrendo por causa de guerra, né? A do homem destruindo o próprio homem. O que você achou disso, Chiquinho? Primeiro que você tá filósofo hoje. Hoje eu tô dando uma de... Tá achando que você tava em Temícera, aprendendo sobre os gregos e as filosofias. Eu sei muito da mitologia grega, né? Zeus me criou do barro, feito... Não falei nada, a mulher dele que falou, eu não falei nada, vocês viram. Então, gente, o que acontece? Eu gostei bastante, duas coisas assim. O roteiro tá muito bom. O roteiro tá muito bom. Eu achei a atuação do Chris Pine sensacional. Muito bom. Eu acho que essa ligação da Mulher Maravilha com a humanidade, essa ponte que o Steve Trevor fez, né? Que é o Chris Pine, um ator, foi maravilhosa, foi demais. Eu só tenho uma dúvida. Aonde estava enfiada aquela espada? Como assim? Que pergunta é essa, cara? Ela tava com a espada dentro do vestido? Não cabe. Não tava, cara. Depois você não entendeu o filme, Chiquinho, não sei o quê. Ela tava com o vestido por cima da roupa dela. Você não viu que ela monta no cavalo, ela tira o vestido, tem isso até no trailer. Mas enfim, agora a sua pergunta... Teria que ficar uma caldinha da espada no vestido e não... Tá bom. Mas aí vamos ver então, porque a espada até dá pra disfarçar. Gente, aquele escudo daquele tamanho... É verdade. É, mas são coisas assim, né? São coisas que a gente... Aquele vestido, não tem nada assim. Oi? Hoje foi eu posti. Tudo bem, é tipo... Tipo assim, a espada não vai, mas o escudo... É tipo assim, a gente só aceita porque é filme, né, gente? Cara, ela deu uma de Capitão Caverna, né? Então, daquele pelo do Capitão Caverna tinha até piscina lá dentro, enfim. Mas aí a questão do roteiro, a Ruby achou um pouco... Tá agrelada, tá agrelada. Desculpa aí, foi mal. Mas a Ruby achou um pouco cansativo, porque a Ruby queria que a Mulher Maravilha ficasse fodástica logo, né? Não, calma, calma. Não é que eu achei cansativo. E fique bem claro, em alguns momentos eu achei o filme um pouco parado. É isso. Claro que a gente fica naquela ansiedade, querendo ver a alinhação e tal, mas em alguns momentos a gente percebe que não precisava. Bom, roteiro extremamente excelente, consistente. Direção, cara. Eu esqueci o nome, é Jerkins, alguma coisa assim, vou pôr o nome aí. Esse cara é bom pra caramba, cara. Na boa, bom demais. Eu achei que ele deu uma disfarçada em algumas coisas lá. Eu achei, infelizmente, que o efeito visual deixou a desejar. Agora... Por que deixou a desejar? Ah, eu achei que ficou meio mal feito algumas coisas assim. Não respeitou muito a dinâmica da física, do processo. E aí fica muito falso. Cara, mas você quer que a mulher maravilha, a mulher poderosa, que tem o laço, que joga, não sei o que, que voa, que pula, que... Você quer que respeite a física? Não. O Superman dizendo o que quiser respeito. Por que? Você tá com... O Superman dizendo o que quiser respeito. Por que? Você tá com... O efeito visual do Superman ficou melhor, que respeitou melhor a física. Respeitar a física é, por exemplo, se eu sou muito rápido, eu preciso mostrar que eu sou rápido. Eu achei que em alguns momentos não mostrou que ela era tão rápida, mas ela tava sendo, entendeu? Então eu achei que não deu em... O efeito não passou aquilo que precisava. Eu te entendi, mas você não me entendeu? Porque ali ele tava usando o efeito Bullet Time do Matrix. Eu sei, eu sei. É porque era muito importante mostrar a coreografia. Entendeu? No filme, então ela é muito rápida. É isso, entendeu? É isso. Mas a coreografia, no momento, tava mais importante. E eu vou falar aí, que coreografia, hein, gente? Cara, a coreografia foi top mesmo, cara. No momento eu gostei, a hora que ele tava dançando, a coreografia é bem legal. Que dançando. Olha só, a química, ele falou agora há pouco do Capitão Kirk, não, desculpa, do Chris Pine, né? Do Steve Trevor, que é o personagem do Chris Pine. A química entre os dois, cara, parecia que os dois, assim, nasceram um pra o outro, Só não foi melhor que a minha química com ela. Ai, 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 gente. Eu fiz até uma piadinha sensual, assim. Você prefere a Gal Gadot ou você prefere o Samuel Jackson? Qual dos dois você ama? Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Por quê? Não. Digamos que o Samuel Jackson é sua mulher e a Gal Gadot é sua amante? Seria isso? Samuel Jackson, tamo junto. Ó. Gente, mas assim, que mais que a gente pode falar desse filme? O filme agrada muito porque eu particularmente não esperava praticamente nada. A Gal Gadot, né? A gente até falou no nosso programa da Linda Carter, né? Que foi a Eterna Mulher Maravilha, da série de TV e tal. E a gente não dava muito pela Gal Gadot. Com relação ao Batman vs Superman, a gente já comentou que ela roubou a cena naquele filme. Gente, mas ela agora, trabalhando só ela, ela sendo o centro das atenções, a mulher arrebenta. Concorda comigo, Chico? Concordo. Demais. Foi muito bem. A escolha foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Pegou, né? Rúbia, eu quero te perguntar uma coisa. As mulheres estão ansiosas pra ver Mulher Maravilha. Por quê? Porque Mulher Maravilha, a princípio, pensa-se que era um filme de heroína feito pras mulheres, mas não. Os homens adoram. Eu tô de camiseta da Mulher Maravilha. Segura aí, Chiquinho. Da onde que é essa camiseta? Da Piticas? Tchanam! Da Rúbia também, mostra aí, Rúbia. Mostra a camiseta. Foi mal, foi mal. Momento Merchan, Piticas. Obrigado aí, Felipe. Piticas Center Shopping. Aí, ó. Rúbia, o que você achou com o olhar feminino da coisa, já que é um filme que é sobre uma mulher, né? Então, gente, eu achei o máximo. Tipo, ela representa. Representou? Representa, representa. Eu queria ser ela, vou nascer de novo e vou virar Mulher Maravilha. Ou seja, a mulherada vai gostar. Vai amar. Amar. E eu vou aprofundar, vou filosofar um pouquinho. Eu acho legal a questão do filme pegar essa causa feminina. Fala sério, Chiquinho. Para aí, ó. Tô falando sério. O filme, cara, o filme, o roteiro é tão profundo que ele pega a causa feminina, colocando uma época de guerra, lá em 1900 e antigamente, né? A segunda, a primeira guerra mundial, não sei. Mas ele coloca a questão de que a mulher não tem espaço na sociedade machista. Então, ele leva isso, cara. É uma discussão muito profunda que acontece nos dias de hoje, a mulher tentando cada vez mais... Deixa eu engolir. Conquistar seu espaço. E o filme, cara, faz uma crítica até isso. A questão não só da guerra, mas a questão da liberdade de expressão feminina. E aí eu me senti muito satisfeito. E eu quero dar 10. Vamos dar 10 pra esse filme, cara. Você tá igual Leandro Substances. É verdade. Não para de falar. Então, eu gostei muito também da causa que levantou, dessa coisa também do papel da mulher e a Mulher Maravilha fazer esse contraponto e colocar algumas questões. Eu acho que foi muito bem colocado. Eu acho que a gente tá numa época mesmo onde a mulher precisa desse tipo de coisa, sabe? Porque o empoderamento feminino tá aí. As mulheres merecem mesmo conquistar seu espaço. Tira a mão. Então, eu gostei bastante. Eu acho que foi muito legal. Foi muito bem escolhido. E sim, Mulher Maravilha representa muito bem as mulheres no cinema. E representa também o Chiquinho. Ele gostou do emparedamento feminino, né? Come, Chiquinho, come. É um balde maravilhoso também. Mas pra finalizar nossa crítica, cara, assista na Cinépolis, porque o filme merece. Tem um 3D muito bacana. A gente viu numa sala top da Cinépolis, viu? Assista na Cinépolis. Você vai ganhar o quê, Chiquinho? Ganhar não. Você vai comprar esse balde. Ganhar não. Você vai comprar. É óbvio, né? O combo especial da Cinépolis. A Cinépolis sempre colocando combos, né? Como é que fala? Personalizados isso, né? E é maravilhoso. Ó, tem um relevo aqui. É demais. Esse balde é maravilhoso. Traga a sua namorada. O dia do namorado tá aí. Tá um ótimo presente pra ela, hein? Beleza. Tá? Então assista na Cinépolis. Pegue o combo com pipoca. Passa antes na Piticas. Olha só a camiseta, tá? Compra a Piticas lá no Center Shopping, tá bom? E olha só, pra finalizar a crítica, Rúbia, qual sua nota? Eu ia dar 8, mas acho que agora não sei se eu dou 9. Vamos lá. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3 e? 8. 8. Tá. Chiquinho, qual que sua nota? 8,5. 8,5. Eu quero dar 10, cara. Eu quero dar 10. Mas assim, eles me convenceram que realmente os efeitos especiais, assim, tem hora que parecem um pouco videogame. Apesar de que eu adoro um bom efeito especial de videogame, mas realmente eles têm razão. A Rúbia falou da questão de, às vezes, ser um pouco, ela queria mais ação em alguns momentos. Eu não concordo muito porque eu gostei desse peso dramático. Mas também, eles, os dois acabaram influenciando. Então eu vou tirar um pontinho só, vou dar 9. Eu sou o mais bonzinho. Cara, pô, vai assistir que o filme é muito bom, tá? E não se esqueça de comentar a nossa crítica, de curtir, de compartilhar. Se você não concordar com a gente, escreve aqui. Enfim, faça o que você quiser, mas curta a gente, não é isso? Fala tchau. Tchau. É hora de dar tchau. É isso mesmo. Fala tchau. Bye, bye. See you next. Tchau. Tchau. DC, cara. Você aprendeu com a Marvel. O filme tá engraçado também, cara. Muito engraçado. Tchau. Tchau. Tchau.